Me dá o horário, me dá o horário, são 12 horas e 25 minutos, aperta, aperta essa sirene, Ricardo. O suspeito de cometer um arrastão lá no bairro São Francisco morreu depois de ter um mau súbito. Quem conta a história é a Bárbara Mitoso. De acordo com testemunhas, era por volta das 5 horas da manhã quando dois homens estavam cometendo o arrastão aqui na rua Jonas Silva, no bairro São Francisco. Quando eles passaram aqui pelo cruzamento da rua Rodolfo Vale, eles viram que haviam algumas pessoas em uma fila, bem frente ao UBS. Então eles viram que tinha essa oportunidade, começaram a cometer assalto com essas pessoas. Só que um desses suspeitos, ele acabou tendo um mau súbito. Ele simplesmente foi assaltar, ele estava inclusive com uma faca, com uma peixeira na mão. Ele veio assaltar uma pessoa que estava na fila, deu três passos para trás e acabou caindo. O comparsa dele apenas olhou, pegou todos os pertences, inclusive a arma, a faca que estava na mão do rapaz e saiu correndo, fugiu sem ser identificado. O homem, o jovem, que aparenta ter entre 20 e 25 anos, morreu na hora. A polícia foi acionada, eles vieram, constataram que o jovem realmente havia morrido, que não tinha nenhuma marca nele de morte por agressão ou alguma outra morte violenta. Então acionou o Instituto Médico Legal, que levou o corpo do jovem, que somente depois de uma análise do exame de necrópsia, que realmente vai poder ser constatado a verdadeira causa da morte desse suspeito. As pessoas estavam na fila esperando o momento da abertura da unidade básica de saúde. A população informou a nossa equipe que constantemente assaltos acontecem aqui no bairro São Francisco, inclusive na unidade básica de saúde, e pedem um pouco mais de segurança para eles. Volto com você. Meu irmão, não tem mais bom. 12 horas e 27 minutos, e na zona sul de Manaus, o homem foi preso com várias porções de drogas. Quem traz os detalhes é a Mariana Rocha. É isso mesmo, a polícia avistou aí o indivíduo identificado como Pedro Nascimento, lá no bairro Santa Luzia, na zona sul aqui da capital. Ele transportava uma mochila vermelha, e sabe o que tinha dentro dela? Muitas porções de drogas dentro dessa mochila, várias trouxinhas e porções de oxi, maconha, cocaína. A polícia também apreendeu com esse indivíduo duas balanças de precisão, materiais para embalo e pesagem dessa droga, além de vários materiais aí para mistura da droga. E tinha também cédulas de dinheiro supostamente falsas. O Pedro Nascimento foi encaminhado ao primeiro distrito integrado de polícia aqui na zona sul da capital e está à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Ainda bem que a polícia foi rápida, teve presença de espírito e pegou logo esse daí, porque essa droga toda que estava na mochila dele não vai para a sociedade. Olha só, tem notícia aqui sobre os imigrantes venezuelanos, viu? Nesse mês, foi inaugurado o posto de interiorização e triagem da Operação Acolhida para atender imigrantes e refugiados venezuelanos. Quem conta os detalhes é a Bárbara Mitoso. É isso mesmo, esse espaço que foi criado pela Operação Acolhida fica aqui na Avenida Torquato Tapajós, na zona centro-sul de Manaus. E é justamente para atender as necessidades dos refugiados imigrantes venezuelanos que estão chegando a cada dia aqui no Brasil, especificamente aqui em Manaus. E aí ele atende esses pequenos grupos que têm diferentes graus de vulnerabilidade, de necessidades. E aqui, essa estrutura toda foi montada justamente para oferecer alguns serviços públicos, para que essas pessoas tenham esse acesso facilitado a esses serviços públicos, como retirada de documentos, CPF, carteira de trabalho e entre outros atendimentos. E também a prevenção, para facilitar a prevenção de violação de direitos e de possíveis aliciamentos para o tráfico de pessoas e também para o trabalho em condições degradantes, entre outras situações que a gente sabe que, infelizmente, existem aquelas pessoas que acabam se aproveitando dessas pessoas, que acabam se aproveitando dos migrantes e refugiados para colocar em situação de risco. Esse atendimento, ele acontece das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E olha só, desde o dia 6 de novembro, que foi quando começou o atendimento, até hoje já foram mais de 1.700 atendimentos feitos aqui, nesse posto de atendimento que foi criado pela Operação Acolhida. Volto com você. 12 horas e 30 minutos, é isso ali, produção? 12 e 30. Vamos lá, está no ar o nosso quadro Menino Saudável. Estou aqui com a nossa querida Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, que vai ensinar a gente a fazer o quê? Vou estar ensinando a fazer um bolinho de grão de bico com recheio de carne de jaca, que parece assim, parecido com o frango, mas não é frango, gente, é jaca. E um prazer estar aqui com você, viu? É um prazer, é bom estar com você, brincar com você. E todos vocês aqui nos assistem também. Eu trouxe essa receitinha para você não estar utilizando, né? Às vezes nós podemos fazer bolinho de macaxeira, de batata, e hoje eu trouxe uma opção com uma proteína vegetal, que é o grão de bico. Então às vezes a gente tem em casa, né, não sabe o que fazer com o grão de bico. E pode fazer na airfryer, né, naquela assadinha. Isso, pode fazer na airfryer, pode fazer assado. Tá, então você vai pegar o grão de bico, cozinhar, escorrer, claro, deixar de molho, que sempre é interessante a gente deixar de molho de um dia para o outro, tá, gente? Aí nós vamos pegar, vamos amassar, que já está aqui amassadinho. Não precisa cozinhar, não, né? Cozinha. Ah, põe na panela de pressão. Deixa de molho, coloca na panela de pressão por mais ou menos uns 20 minutinhos, no máximo, porque já ficou de molho, desliga, e você vai amassar. Ok. Fazer um purezinho do grão de bico, tá aqui. Aí agora eu vou fazer o recheio aqui, e você utiliza o recheio da sua preferência, tá? Eu vou estar utilizando aqui a jaca, porque parece assim, frango, né, mas não é frango. Me engana direitinho, viu? Aí dá para enganar aqui. Enganar não é pecado não, Ed? Não, mas na verdade não é enganar. A jaca, ela tem umas propriedades dela que é super boa, né, que é a fibra, ela é bem rica em fibra, ela também é rica em complexo do B, viu? Vitamina B, então assim é ótimo. Não é enganação, né? A gente só está substituindo o produto, viu, Márcia? Agora, lembrando que a Ed já ensinou como fazer essa carne de jaca. Sim, vou recapitular aqui, né, Márcia? Olha, o pessoal lá do suíte está dizendo que está cheirando lá dentro, já imagina. E aí, toda essa está disponível lá no nosso Facebook, todas as receitas que a Ed faz no quadro Menu Saudável. Inclusive, como você extrai da jaca, tem que ser verde, né, Ed? Tem que ser verde. Essa carne aqui, ontem eu fui lá na Ed e comi... Jacalhoada. Jacalhoada, gente. Que é igual... Delicioso. Um bacalhau. Um bacalhau. Então, você vai pegar a jaca verdinha, você vai cozinhar na panela de pressão por 20 minutos, viu, gente? Depois de cozida, você vai... Vou fazer só um pouquinho para demonstrar. Aí, depois você vai, então, desfiar a jaca, gente. Tem que ser bem verdinha, porque jaca verde não tem sabor, né? Não vai estar doce, você vai colocar o sabor que você quiser. E a jaca, que é muito madura, ela é muito docinha. Isso, aí já não dá para fazer uma comida, né, salgada. Tá bom? Já dá para fazer doce, outra coisa, menos a comidinha salgada. E aqui, eu finalizo aqui com sal. Então, aqui, recapitulando, o que eu coloquei aqui na panela? Cebola, alho refogado com azeite, sal e a páprica doce, que é o que eu estou utilizando aqui, tá? Se você não tem páprica doce, pode utilizar o colorau que você tem em casa, tá? E aí, eu vou desligar aqui, que já está... Já está queimando o fundo da panela. Mas eu gosto de achar, eu sabia, bem torradinho. Quente. E aí, gente, olha, fez esse processo. Agora, eu vou pegar a massa, né, que difícil. Eu estou aqui para te ajudar, tu sabe, né? Olha, você... Assistente, está errada, é? Assistente. Não, está certo. Que é, Ricardo? Ricardo não pode ajudar ninguém na cozinha. Porque o Ricardo é insalubre. Ele joga cabelo na comida. Aff, mãe. Não! Ele faz assim, cai um monte de cabelo na comida, então não pode entrar na cozinha. Não dá, não dá. E aí, então, nós vamos, né, depois que você refogar, aí, mais ou menos uns 30 minutos, é que eu coloquei lá, ou 30 minutos, 3 minutos? 3 minutos. Você refoga e aí... Vai pegar bem o gosto. É, pegar bem o gosto. Se você gosta de azeitona, pode botar. Isso, pode colocar azeitona, pode colocar pimentão, pode colocar coentro, cebolinha, tá? Salsinha. Salsinha, o que você gostar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui, se você deixar passar muito o seu grão de bico, você pode colocar um pouquinho de farinha de arroz. Que tá aqui a farinha pra demonstrar, né? Não, esse aqui é a farinha de rosca, que eu vou utilizar depois. É uma ideia e uma sugestão pra vocês. Sabe tudo! Sabe tudo da cozinha. Sabe tudo de cozinha, minha amiga Marcia. Então, gente, vamos colocar aqui agora a jaca, né, pra gente rechear esse bolinho. E aí já fechou? E aí a gente vai fechar. Se você quiser fazer com um bolinho, ótimo. Se não, pode amassar, né? E fazer com um bolinho mais amassadinho, ou pode ser um bolinho mesmo. Pode dar a forma da coxinha. Tá pronto o bolinho? Pode ser a coxinha. Tá pronto o bolinho, olha. Super fácil. Já tem gente na linha, a Ed vai falar. Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Diz alô, Ed. Alô? Alô? Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Aê! Fala de onde? Acertou, parabéns. Acertou, parabéns. Fala de onde? Oi, estou aqui do São Sebastião. São Sebastião. Todo dia ela liga pra participar, bichinha. Pois agora você ganhou e vem amanhã buscar aqui, tá? Porque a gente está te esperando. Ed, obrigada. Obrigada a você, querida. Um beijo. Daqui já vai pra fritura ou pro airfryer, né? Ou pro airfryer, ou pro forno. Como a pessoa, como você em casa, gostaria de comer. Tá bom. Olha, quer provar a jaca. Quer provar a jaca Flávia ali, viu? Obrigada, Edinha. Obrigada. E serve pra tirar gosto. Toma com suco. No... Cerveja... Cerveja vegana. Existe? Alô? Existe. Daniel do Santa Isabel. Um beijo, Daniel. Um beijo, Daniel. Doze horas e trinta e seis minutos. Vamos embora, gente. Vamos terminar o desafio que foi lançado ontem aqui no programa da comunidade. Ah, não. Pensei que já é. Um ensino diferenciado com ênfase à inclusão e diversão. É isso que a gente vai trazer pra você. Hoje a gente vai conhecer as atividades pedagógicas desenvolvidas com alunos da Escola de Educação Especial da Rede Pública. André Vidal de Araújo, que fica na Zona Centro-Sul de Manaus. Depois da tarefa feita, a aula dá espaço à música. Há 14 anos, trabalhando como professora de educação especial, Maria Valdelores decidiu inovar em sala de aula. Ela criou o projeto Flashdown, que usa a música como ferramenta de desenvolvimento dos alunos. Tem espaço para todos os estilos musicais. Doze pra lá e o Doze pra cá do Boi Bumbá. O remelexo do funk. São os preferidos da turma. Eu gosto de ser funk. Eu gosto de ritmo, é de flashback, é de contega também. Gosto de Boi, que eu gosto. Gosto, eu gosto. Eu sou garantido. Com esse projeto eu consegui uma evolução muito boa, né? Porque eles ficaram mais estimulados, mais incentivados e participam bem mais. O Dreveson é um dos mais dedicados na sala de aula. O objetivo é... Eu gosto de estudar pra mim ser o exemplo da professora Val, do diretor Ivan. Célia conta que a animação do filho para ir à escola começa cedo. Cedo, ele toma banho, ele se anima, ele vem feliz da vida, né? Quando chega em casa, ele... Ai, mamãe, vai mostrar o que ele fez, né? O que teve aqui. Ele fica muito feliz quando ele vem. Agora é a vez da aula de informática, uma das atividades complementares da escola. Aqui os professores reforçam o que já vem sendo aplicado em sala de aula. Natação e leitura dinâmica também são usadas como ferramentas que auxiliam no trabalho de inclusão dos alunos. O processo de inclusão não é um processo fácil. Então, a escola busca estratégias de ensino, de aprendizagem, para que a gente possa desenvolver as habilidades dos nossos alunos, da educação especial. Agora sim, chegou a hora da gente saber, afinal de contas, e aí? Eu desci ou não desci nesse bendito desse rapel? Põe no ar pra mim! A atividade de autor é uma atividade que requer muita segurança. A gente nunca coloca um aluno já do sexto andar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai te ensinar, a gente vai te mostrar os equipamentos. Todos os equipamentos, eles devem ser homologados. Isso aí é... Isso! Carga de ruptura, quanto que cada sistema suporta de peso. A gente vai te explicar bem rápido. É interessante o aluno saber disso, porque quando ele confia no equipamento, ele fica mais confiante de fazer a atividade. Quando o rapel é utilizado por nós, caveiras, em atividades policiais, o aluno tem que estar dominando todas as técnicas básicas. Hoje, nesse momento, a gente vai te ensinar só o básico, né? E de repente, futuramente, a gente pode fazer alguma coisa mais evoluída. Pode ter certeza, meu amor, que eu vou segurar. Pera aí, deixa eu... Pera aí, rapidinho. Vai ser agora, Leão, que eu vou descer. O que tu tiver que filmar, tu filma logo esse negócio, que eu não vou mais descer nisso, não. Não, 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 não. Vai esperar o resto do fone, por que é o que é? Essa porta... Me segura de tirar essa porta... Isso é só por dentro... Eu estou com você, eu estou com a coisinha... Vamos chegar nesse barco... Tá... Imagina que pode fazer uma caixinha... Tá sendo torcedo... Foda a gente só fazer uma caixinha... Não, só tem... Deixa da renta aqui, deixa da renta aqui... Deixa da renta... Segura, deixa da renta... Vem, vem, vem tá reto, vem tá reto. Pronto. Vamos vir pra trás. Faz isso aí, enxica, enxica, enxica. Enxica, enxica, enxica. Aqui eu posso pegar? Aqui em cima, aqui em cima. Isso. Ok. Posso ir um pouquinho? Tá segurando? Ai, Jesus do céu. Gente, é difícil, viu? Ai. É difícil. Todo mundo fazia. Ai, Jesus. Lá vai, agora eu vou perder o pé aqui, gente. O pior pra mim é perder esse pé. Senta. Calma, tô segura. Tá bem, tá bem. Desci. Vocês estão felizes aí em cima? Tô bem? Ai. Tá bem, tá bem. Ai. Tensão. Lá vai eu perder o pé de novo. Posso descer? Tensão. Meu Deus. Maxi, você é demais. 100% agora? 100%. Tensão na boa ajuda. É, né? Uhum. Mas tá. Não tem alternativa. Ele tem que aceitar assim. Ele não tem escolha. Já fiz treinamento com ele. Já fiz algumas descidas aqui. E agora sim é que é o desafio. Agora de vez em que você perdeu. Com o Peixoto. Vamos? Porque foi ele que me desafiou. Mas rapaz, eu tô pronta. Já nasci pronta. Peraí. 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 Desafio dado. Desafio cumprido. Missão cumprida. Não foi fácil. É um medo que me aterroriza. Medo de altura. Mas como o Peixoto disse, todos vocês tem medo de altura, né Peixoto? Claro. O medo tem que existir. O medo é distintivo. Muitas coisas aconteceram nesses bastidores que serão cortados aí dos vídeos. Porque são inadequados pro horário. Mas eu quero agradecer ao Peixoto por ter tido a paciência. Maxi. Maxi. Obrigada, Maxi. Maxi não é um ser sobrenatural celeste que está lá em cima. Ele está aqui no andar de cima, que foi quem ajudou também aqui no treinamento. Estou muito suada nessa altura do campeonato. Não tem mais beleza, não tem mais maquiagem, não tem nada. O que importa é que a gente cumprir o desafio. Obrigada, Peixoto. Parabéns. Muito show. 06. Você me representa. Agora eu vou desafiar mais um. Vai ficar assim não. Luiz Rodrigues, eu te desafio a fazer o rapel. Pelo amor de Deus. Quero ver se tu faz. Porque eu sou mulher, não sou rata não. Eu acho que tinha que tocar We are the champions. We are the champions. Gente, eu quero fazer um agradecimento especialíssimo pro Peixoto e pro Maxi. Agradecer as mulheres deles que estavam lá também. A Tayana e a Lia, que é Pres Lia o nome delas, que é isso o nome da Liazinha. Agradecer a vocês imensamente que dispuseram do tempo de vocês. Dispuseram aí do horário de vocês pra poder fazer essa reportagem especial. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos vocês. O que é a Chebra que tá falando aí? Ah, então eu queria agradecer muito vocês. E olha, deixa eu dizer uma coisa. Hoje cedo eu fui à escola Antonina Borges de Sá. E a gente tá preparando uma matéria muito especial pra vocês. Dá uma olhada aí pra ver mais ou menos como é que foi lá. A gente recebeu um pedido de um aluno muito especial, o Luiz Paulo. E a gente veio aqui pra conversar com o Luiz Paulo sobre o que é e como é ser jornalista. Essa escola aqui pode até ensinar isso pra vocês. Beijo, gente. O programa da comunidade já terminando agora. Amanhã tem mais. Fique com a Conceição Sampaio no Fala Amazonas. Tchau, pessoal.